Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo pra vocês agora um vídeo de unboxing. É, já tem um tempinho que eu não trago, então estarei trazendo agora pra vocês com maior felicidade. Digo isso porque esse é um microfone que eu queria muito. Não esse que estou segurando, esse daqui já é velho de guerra aqui do canal, que é o SF920. Muito bom também, não tenho do que reclamar, me ajudou muito. Mas como tudo na vida, tudo tem que dar uma evoluída. Então, neste caso aqui, eu estarei trazendo pra vocês um unboxing do BM800, beleza? Eu estou aqui, vocês com certeza estão reparando, eu não... Eu subi uma moto aí, né? Enfim. Bom, vocês com certeza devem estar reparando, eu deixei propositalmente aí o ventilador ligado aqui do quarto, até porque tá aqui a lua, mas é até pra fazer um teste, pra vocês verem a diferença deste microfone para o que eu vou mostrar pra vocês. No caso, é este daqui, tá? Não sei se vai dar pra ver direitinho, né? Opa, tava de cabeça pra baixo? Peraí, agora sim. Aí, ó, é esse daí, beleza? Muito bom esse microfone, tá? É o BM820... Oh, perdão, é o BM800, perdão. Na parte da numeração ele vem 7451, tá? Mas é a mesma coisa. Eu já abri ele aqui pra poder me adiantar, até porque, né? Fazer as coisas com uma mão só, porque eu tirei ele aqui do braço articulado, tá? Que eu tenho aqui. Eu não comprei ele com o braço articulado, porque eu já tinha, então não vi necessidade de comprar outro. E aí, no caso, ó, pra vocês verem, ele vem com essa partezinha aqui, que eu acho muito da hora, tá? Que é onde o microfone vai entrar, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. E, olha só, peraí, peraí, rapaz, vamos lá. Cara, olha só que coisa linda é esse microfone. Cara, dourado, muito lindo, tá? Ele tem, é... Embora ele seja, assim, leve, ele... Ele não é tão leve quanto esse daqui, tá? Esse daqui é ainda mais leve do que esse daqui. Peraí, deixa eu deixar esse daqui da frente. Esse daqui, o C920, ele ainda é mais leve do que esse daqui. Ele é leve, mas não tanto quanto esse. Cara, ele é muito bom. Você sente quando você pega ele que ele é uma estrutura muito resistente. Parece que é de metal, sei lá, essa parte aqui de cima dele. Esse cabo aqui que eu tô utilizando é dele, beleza? Eu tive que abrir. Porque, por que que eu comprei esse microfone? Justamente por isso, que o microfone, esse daqui, ele estava bom. Mas o cabo, ele deu ruim. Eu botava em qualquer posição, ele ficava chiando, um enchiado horroroso e não saía a minha voz. Então, infelizmente, e felizmente, precisei comprar outro. E comprei logo o que eu tava querendo já comprar de primeira vez. Que esse daqui, eu ouvi dizer que era muito bom. O legal também desse microfone aqui, é que ele vem com uma espuma. Que é tipo como se fosse um pop filter. Eu vou colocar aqui nesse daqui, pra ver se faz alguma diferença. Pra ver se esse chiado do ventilador, ele para. Peraí. Não sei nem se vai caber, vamos ver. Vamos ver aqui. Opa, 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 vamos lá. Ele não é pra esse microfone também, por isso que eu tô com essa dificuldade. Ele é pro BM800. Ele vai falar 820 de novo. Olha só, agora eu tô falando aqui, não sei pra vocês. Eu tô com esse fone de ouvido aqui, pra poder ouvir a minha voz, tá? Eu tô falando com vocês ao mesmo tempo que eu tô me ouvindo, pra poder saber se tá tendo uma diferença ou não. Eu, pelo menos pelo que eu tô ouvindo aqui, eu já senti uma diferença muito grande. Só de ter colocado essa espuminha aqui, tipo um pop filter no caso, né? Já me serviria fazer alguma coisa com esse microfone, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença com aquele microfone ali. O ventilador vai continuar ligado, eu não vou fazer edição nenhuma. Todo o áudio que vocês estão vendo aqui do vídeo é o áudio original, cru, sem edição, beleza? Então, rapidinho que eu já vou trocar. Só um momento que eu já volto. E esse daí é o microfone BM820. Cara, esse é o resultado dele, tá bom? Como eu falei pra vocês, o ventilador está ligado. Eu senti aqui o seguinte, ele é bem mais baixo do que o outro ali. O outro, se você falar muito perto e muito alto, ele dá uma estourada violenta. Esse daqui, ele não tem esse problema, porém, dependendo do que você for fazer no seu canal, se for um canal de opinião, por exemplo, você consegue chegar bem perto aqui e falar dele, que ele não vai estourar a sua voz. Pelo menos foi isso que eu senti aqui, tá? Eu já estou sentindo uma certa diferença, eu estou ouvindo aqui a minha voz, está bem diferente do que do outro ali, tá? Eu vou colocar o pop filter pra vocês verem. Como eu falei, o ventilador está ligado, não desliguei ele em nenhum momento. Eu vou desligar também pra vocês verem a diferença dele ligado e desligado, tá bom? Vamos lá, eu vou enroscar aqui. Espera aí. E pronto, ó. Vocês já viram aí também que deve ter tido algum resultado aí pra vocês, tá? Com certeza vocês ainda devem estar ouvindo um pouco do ventilador, porém, bem mais reduzido, tá? Eu estou falando aqui bem perto dele, eu estou a mais ou menos uns dois dedos aqui de distância do microfone, beleza? Fica bem legal pra quem, como eu falei, faz canal de opinião, sem problema nenhum também, no caso vocês que fazem a mesma coisa que eu, negócio de reação também, entendeu? Eu não vejo problema nenhum, pô, fica até maneiro, mas se você quiser que o microfone capte bem a sua voz, você tem que ficar bem pertinho dele, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos um pouco mais distante. Ele pega ainda a sua voz, tá? Como vocês podem ver, beleza? Mas fica bem melhor quando você chega ainda mais próximo. Aí você pode fazer aquela voz, né? Aquela voz sedutora, de locutor, ou alguma coisa assim, sabe? Ai, que delícia! Eu gostei do microfone, só que tem um pequeno porém. Eu utilizo, vou pegar aqui agora, como vocês já viram em algum vídeo, né? Vou até chegar um pouquinho mais perto, né? Pra minha voz ficar bem mais evidente. Eu utilizo esse gravadorzinho aqui, tá? Eu estou gravando por ele agora, que é o Sony, tá? É um gravadorzinho bem simplesinho da Sony, tá bom? Eu tava vendo alguns tutoriais em relação a esse microfone, e eu percebi uma coisa. Primeiro, a primeira coisa é que esse microfone aqui, ele é White Label. Acho que é assim que fala. Me perdoa aí se meu inglês estiver ruim, eu sei que tá, mas enfim. Isso significa que várias empresas, elas produzem este microfone. São várias empresas, tá? Você, de repente, vai comprar esse microfone aí de alguém, de alguma empresa e tal, você vai ver ali, pô, mas eu vi uma outra empresa fazendo o mesmo microfone. Sim, são várias empresas que fazem esse microfone, porém, a composição do microfone é sempre a mesma, não muda. A única coisa que vai mudar é o nome da empresa que tá fabricando ela e o preço. Ou seja, você consegue encontrar esse microfone aí que eu ouvi dizer por até 100 reais, cara, pra você ver como você consegue encontrar esse microfone barato. Você consegue, o mais barato que você conseguir achar, você pode comprar que a composição dele é a mesma, não muda nada, só muda o fabricante. E a outra coisa é que eu ouvi dizer que seria bom você gravar no computador, ou seja, colocando no Audacity, o Audacity, perdão. só que pra isso, no meu caso aqui, como eu utilizo o notebook, eu não tenho uma entrada de áudio aqui pro microfone, ali eu não tenho aquela plaquinha de áudio. Eu não consegui comprar, eu já tive uma plaquinha de áudio, eu ia até mostrar pra vocês se eu tivesse conseguido comprar, eu rodei hoje praticamente a rua aí pra tentar achar uma peça dessa, eu até cheguei a achar num lugar, mas eu não achei muito de confiança, tava meio esquisito, então eu não comprei. Eu vou mostrar pra vocês aí, deve tá aparecendo agora essa imagem aí, foi desse que eu já tive, tá bom, que é uma plaquinha de áudio que você consegue colocar no seu notebook, até no computador mesmo, e ele capta bem melhor a frequência aí do seu microfone, parece que ele tem um sistema dentro dele que eu não sei explicar direito, que quando você coloca ele na energia, quando você coloca num lugar que é alimentado por energia, como é o caso do notebook ou computador, ele usa praticamente 100% da capacidade dele, e ele capta mil vezes melhor ali a sua voz. Não é o caso aqui desse gravador, ele não tem aqui aquela alimentação, de energia e tal, mas para o que eu estou querendo fazer no momento, está me servindo, beleza? Tem até um negócio chamado Phantom Power, que ele serve justamente pra você colocar no seu computador ou no seu notebook, no meu caso vai ser no notebook, eu vou ver se eu consigo comprar um desse daí, provavelmente tá aparecendo pra vocês agora, que ele não permite que esse ruído que vocês estão ouvindo agora de som de ventilador aconteça. Vou até desligar aqui, eu falei que ia fazer a diferença, peraí. Gente, foi mal aí, eu fui desligar o ventilador e eu não sei o que aconteceu na câmera aí, ela acabou desligando, então reiniciando aqui, tá bom? Agora vocês estão ouvindo o áudio desse microfone sem o ventilador ligado, tá bom? Vocês podem perceber a minha voz, como eu estou falando aqui pra vocês agora, eu estou bem próximo do microfone, mas se vocês ouvirem bem detalhadamente aqui, vocês ainda conseguem ouvir um somzinho de vento bem suave, ao contrário de quando o ventilador estava ligado, dá pra vocês perceberem mais, agora o ventilador está desligado, mas ainda assim ele fica com um pequeno ruído bem lá no fundo, isso daí é de boa, no meu caso aqui eu consigo tirar no Audacity, ou até mesmo num programa que eu utilizo aqui, que é o Movavi Studio, que também ele tem um sistema muito bom de tirar ruídos também, eu vou chegar só mais um pouquinho aqui pra vocês verem essa distância, eu posso deixar nessa distância também de boa, nada do que uma edição ela não ajude, mas, como eu falei pra vocês, como eu estou utilizando aqui o meu gravador, ele não tem esse sistema que teria um amplificador ou um Phantom Power, que seria o certo, ou então esse adaptadorzinho, ou adaptador, vamos falar assim, que você compra, coloca no seu computador ou notebook, que ele já fica melhor também, que eu ouvi dizer, mas é isso galera, o resultado é esse, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu estou muito feliz com a compra desse microfone, o link do Instagram da pessoa que me vendeu estará na descrição e vocês podem, caso você seja aqui do Rio de Janeiro, fazer o contato com ela pra ver que ela vende bastante coisa lá, beleza? E a partir de hoje vocês vão me ver gravando agora com este microfone, tá bom? Então é isso, Muitos, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, espero que vocês tenham curtido esse unboxing, muito contente com essa compra e eu espero que vocês aproveitem agora aí o som com mais qualidade aqui no canal, então tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!